11 e 26, bom dia. Está entrando no ar, grande Jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quinta-feira, dia dezenove de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da caridade. E o dia do futebol. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. INSS pode cancelar mil e trezentos benefícios no Rio. Fiscalização contra o uso de canudos plásticos no Rio de Janeiro começa nesta quinta-feira. Vacinação contra a gripe atinge noventa por cento do grupo prioritário. Pacientes do Sistema Único de Saúde vão receber notificações de consultas pelo celular. Organização dos Estados Americanos pede ao governo da Nicarágua que antecipe as eleições presidenciais. União Europeia prepara medidas para responder aos Estados Unidos sobre tarifas a automóveis. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O prefeito Marcelo Crivella assinou nesta quarta-feira 60 contratos com investimento de 34 milhões de reais que de acordo com a prefeitura vão contemplar 72 escolas da rede municipal que serão beneficiadas com obras de recuperação e reforma. O programa promete melhoria das unidades com obras em telhados, paredes, fachadas e partes internas dos imóveis. Além de instalação e conserto de aparelhos de ar-condicionado, troca de imobiliário e acesso à rede Wi-Fi. Esta foi a primeira parte de um investimento total previsto pela prefeitura de 200 milhões de reais que visa beneficiar até 220 escolas. O município informou em nota que as obras nas 72 escolas vão começar de imediato. E a Justiça do Rio deu um prazo de 120 dias para que o governo do estado implante um sistema de tratamento de esgoto adequado no hospital estadual. Carlos Chagas em Marachal Hermes, zona norte da cidade. E de acordo com o Ministério Público Estadual, os fluentes da unidade vêm sendo lançados sem o cuidado apropriado na rede de águas pluviais que desemboca nos rios da região. E segundo a sentença da juíza Neusa Regina Lassen de Alvarenga Leite, dentro de um mês o governo precisa apresentar um projeto com cronograma físico da implantação e o funcionamento do sistema de tratamento com aprovação e licença da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente. Essa decisão se refere a uma ação civil pública ajuizada em 2011 pela promotoria de meio ambiente da capital. A Justiça do Rio deu um prazo de 120 dias para que o governo do estado implante um sistema de tratamento de esgoto adequado no hospital estadual Carlos Chagas em Marechal Hermes na zona norte da cidade. De acordo com o Ministério Público Estadual, os efluentes da unidade vêm sendo lançados sem o cuidado apropriado na rede de águas pluviais que desemboca nos rios da região. Ou melhor, vou ler as notas certinho agora que eu me confundi aqui eu ia ler do Cláudio. Agora sim, vamos lá gente. Os beneficiários de auxílio doença e aposentadoria por invalidez do INSS que tiveram os pagamentos suspensos em 21 de maio devem marcar perícia médica e evitar que os benefícios sejam definitivamente cancelados. O prazo para os segurados que foram convocados em 30 de abril por diário oficial termina no próximo sábado. Somente no Rio foram chamadas mais de 1.300 pessoas que não responderam ao pente fino. As marcações podem ser feitas pela Central 135. Segundo o governo, o objetivo é fazer avaliação para verificar se as pessoas ainda fazem jus ao pagamento destes benefícios. A estimativa do governo é de economizar pelo menos 20 bilhões de reais com o corte de pagamentos indevidos. E os restaurantes, bares, lanchonetes e barracas de praia e ambulantes autorizados pelo município não podem mais usar os canudos de plástico a partir dessa quinta-feira. A lei de autoria do vereador, doutor Jairinho do MDB, foi regulamentada pelo prefeito Marcelo Crivella nessa quarta-feira. E os estabelecimentos que forem flagrados utilizando o produto podem ser multados em até seis mil reais. Mas a vigilância sanitária garante que a primeira visita vai ser apenas para orientar os comerciantes. Os locais visitados por fiscais do município vão ter 60 dias para se adaptarem às novas regras. A população pode denunciar os estabelecimentos que descumprirem a lei pela Central de Atendimento 1746. e o tempo de degradação dos canudos de plástico na natureza é entre 200 e 450 anos. Agora 11h31. Cultura e Lazer. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A lona cultural da Maré está com a oficina tirando leite de pedra aberta para os moradores. Os artistas plásticos Matheus Rocha Pita e Rosa Mello ensinam aos adolescentes frequentadores da lona cultural municipal Hebert e Viana a arte de fazer objetos com pacotes de leite vazios. As aulas acontecem diariamente das 10 da manhã às 4 da tarde até o próximo dia 28 deste mês. Mais informações sobre a oficina podem ser prometidas pelo telefone 3105-6815. A lona cultural fica na rua Evanildo Alves, na Nova Maré. A galeria Aliança Francesa está com a exposição Mesopotâmia no Brasil em cartaz. A mostra é um percurso fotográfico e poético com imagens feitas por Eduard Beyon no Iraque entre 2012 e 2013. Inédita, a série se organiza entre as questões territoriais do país e observação do cotidiano de seus habitantes. A galeria se localiza na rua Muniz Barreto número 746 em Botafogo e funciona de segunda a sexta de 10 da manhã às 8 da noite, já aos sábados de 10 da manhã ao meio-dia. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe o último show do projeto Música no Museu no dia 25 deste mês. O Grupo Vitória Régia começa o show ao meio-dia, meio-dia e meia e traz clássicos brasileiros. A iniciativa tem por objetivo a formação de plateias e estimular a música de concerto, sendo realizado em diversos museus e centros culturais da cidade. O ingresso custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. O CCBB fica na rua 1º de Março, número 66, no centro. A programação de Paraty para a Festa Literária Internacional deste ano vai contar com uma contribuição audiovisual na Praça da Matriz, coração do centro histórico da cidade. O cinema da praça será reinaugurado hoje e após 45 anos terá programação especial para o evento literário e vai continuar aberto depois que os turistas forem embora. Para o espaço estão programadas sessões escolares, oficinas introdutórias ao audiovisual e exibições de filmes nacionais e estrangeiros para todo o público da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Os inscritos no programa Bolsa Família começaram a receber o benefício com reajuste de 5,67%. O pagamento será escalonado até o dia 31 deste mês. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Segundo a pasta, para saber o dia em que o dinheiro pode ser retirado, basta que o beneficiário confira o número de identificação social impresso no cartão. Quem tem o cartão com final 1 pode sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2 no dia seguinte. E assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque num período de três meses. O benefício é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único e com renda mensal per capita de até R$ 89,00. E os números de uma pesquisa de satisfação dos consumidores residenciais de energia elétrica mostram que 76% dos entrevistados avaliaram positivamente serviços prestados pelas empresas de energia. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica e mostram que o índice se manteve praticamente estável com relação ao ano passado quando a satisfação ficou em 76,8%. Muitos dos que se mostraram insatisfeitos relataram problemas na comunicação das empresas em caso de corte de energia programados ou orientações para o uso adequado de energia. E no total foram entrevistados 23.600 consumidores em 856 municípios dos estados brasileiros. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde relata que 90,19% da população prioritária está imunizada contra a gripe. Essa porcentagem representa 51 milhões de pessoas. As regiões que ultrapassaram a meta são a Centro-Oeste, que ficou acima de 99%, e a Nordeste, superior a 94 pontos percentuais. Já as regiões Norte, com 86%, e Sudeste, com quase 87 pontos percentuais, apresentaram a menor cobertura vacinal contra a gripe. Apesar da meta ter sido alcançada em vários estados, dois dos grupos prioritários, que incluem gestantes e crianças de seis meses a menores de cinco anos, esses números continuam com cobertura vacinal contra a gripe abaixo de 80% na média nacional. E ainda no assunto saúde, o Ministério informou que uma nova versão do sistema ESUS, Atenção Básica, vai ser disponibilizada aos gestores do Sistema Único de Saúde. Com a atualização, os pacientes vão passar a receber notificações de consultas, agendadas e unidades básicas de saúde pelo aplicativo da pasta. E, de acordo com a pasta, a nova versão do sistema também permite registrar vacinas aplicadas no prontuário eletrônico, permitindo, assim, armazenar todas as ações de saúde do usuário no mesmo local. Desta forma, o histórico do paciente poderá ser acessado em todos os serviços do SUS que estejam informatizados. Olá, Bruna Moura! Quais são as novidades da Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Adriana! Júpiter se tornou o planeta do Sistema Solar com o maior número de satélites. São 79 totalizando. Os astrônomos fizeram uma descoberta e viram que o astro tem mais de 12 novas luas orbitando o astro. A primeira pista sobre essas novas luas ocorreu durante a última primavera, quando uma equipe do Instituto de Carnegie dos Estados Unidos examinava o céu em busca de objetos muito distantes, com parte da caça de um possível planeta além de Plutão, conhecido como Planeta X. As empresas PayPal e Superdata divulgaram uma pesquisa que analisou o tipo de equipamento que os brasileiros mais usam para jogar. Conforme o levantamento, 82% dos usuários do Brasil costumam jogar games por meio do smartphone. A pesquisa ainda revela que 44% dos entrevistados já baixaram até 3 jogos completos no aparelho móvel do começo do ano até agora. Mais uma pesquisa, dessa vez a respeito do Facebook, mostra que a rede social atingiu a marca de 127 milhões de usuários ativos mensais em território brasileiro no primeiro trimestre deste ano. Desse total, 90% usa o Facebook a partir de dispositivos móveis, principalmente celulares. A empresa da rede afirmou que o Brasil é um dos cinco maiores do mercado para a companhia. Globalmente, a plataforma de Mark Zuckerberg tem mensalmente 2 bilhões e 200 mil usuários. Pesquisadores da Universidade de Toronto criaram uma impressora em 3D portátil capaz de produzir pele para ser colocada sobre queimaduras e machucados. O aparelho usa fitas adesivas para implantar biomateriais à base de proteína como colágeno diretamente na área afetada, ou seja, substitui o enxerto de pele removida de um doador. Por possuir menos de 1 kg e ter tamanho de uma caixa de sapatos, a impressora facilita seu uso e acelera o processo de aplicação da pele em feridas profundas e durante as cirurgias. Com essa última novidade, eu termino as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8400 para compra e R$ 3,8415 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4701 para compra e R$ 4,4734 para venda. O valor do salário mínimo R$ 954 e a inflação de junho medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,87% e a Bovespa opera em alta de 0,10%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O governo da Venezuela anunciou que abriu 3 mil restaurantes populares neste mês para oferecer refeições gratuitas a milhares de pessoas que o Executivo classifica como vítimas da guerra econômica promovida pela oposição e por países contrários ao regime de Nicolás Maduro. Durante uma entrevista, o ministro Aristóbulo Isturiz disse que a medida foi tomada para combater uma guerra que deixa um vazio no estômago dos venezuelanos. Isturiz disse que os 3 mil restaurantes atenderam apenas neste mês mais de 600 mil pessoas, das quais 294 mil eram crianças. O parlamento israelense aprovou nesta quinta-feira a polêmica lei que define o país como um Estado exclusivamente judeu. O projeto define como sua única capital Jerusalém unificada e prevê apenas o hebraico como língua oficial, reduzindo o árabe a uma categoria especial. A lei do chamado Estado-nação determina que Israel é a pátria histórica do povo judeu e eles têm o direito exclusivo à autodeterminação nacional. Essa lei está sendo acusada de ser discriminatória com relação às minorias que vivem no país. Ela foi aprovada no parlamento israelense por 62 votos a favor e 55 contra, com apenas duas abstenções. A Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução que pede ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a antecipação para março de 2019, as eleições marcadas para 2021. A iniciativa impulsionada por Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru e Estados Unidos e respaldada pelo México incentiva o executivo nicaragüense a apoiar um calendário eleitoral estipulado conjuntamente no contexto do processo de diálogo nacional. A Conferência Episcopal da Nicarágua já tinha solicitado a Ortega em junho que antecipasse os pleitos para 31 de março do ano que vem. Entretanto, o presidente rejeitou o pedido, alegando que as eleições deveriam ocorrer dentro do tempo já previsto em lei. A Comissão Europeia está elaborando medidas para responder uma possível imposição de novas tarifas por parte dos Estados Unidos às suas importações de carros europeus. A medida foi divulgada pela Comissária Europeia de Comércio Cecília Malmström. Ela não especificou a forma como colocariam em prática essas chamadas medidas de reequilíbrio, mas ressaltando que ainda estão sendo preparadas, embora tenha detalhado que seriam feitas da mesma forma que na resposta às tarifas ao aço e ao alumínio. E no caso da resposta aos encargos do aço e o alumínio, a resposta do bloco constitui uma denúncia na Organização Mundial do Comércio, a imposição de tarifas a uma série de produtos americanos e também a vigilância dos mercados europeus de aço e alumínio frente a possíveis desvios. Decreto antecipa a parcela do décimo terceiro salário para aposentados. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Foi publicado nesta terça-feira um decreto no Diário Oficial da União que antecipa a primeira parcela do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com isso, o pagamento do décimo terceiro vai ser feito junto com a remuneração de agosto. De acordo com o governo, essa primeira parcela do abono anual vai corresponder a até 50% do valor do benefício e o restante vai ser pago com a remuneração de novembro. A medida deve injetar R$ 21 bilhões na economia do país e movimentar o comércio e outros setores. Lembrando que, segundo a legislação, nesta primeira parcela não haverá desconto de imposto de renda. O valor só vai poder ser cobrado na segunda parcela da gratificação natalina, que vai ser paga em novembro. Reportagem Cíntia Moreira. TRF-2 suspende eliminar que impede o leilão de distribuidoras da Eletrobras. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O desembargador federal André Fontes, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, suspendeu a eliminar concedida pela 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que impediu o leilão de seis subsidiárias da Eletrobras, responsáveis pela distribuição de energia elétrica. A decisão do desembargador foi emitida após o requerimento de suspensão da eliminar apresentada pela União. Entre os fatores que fizeram o presidente do TRF-2 anular a suspensão, está o argumento apresentado com relação ao panorama financeiro atual das distribuidoras envolvidas no leilão. De acordo com a União, a venda dessas distribuidoras seria essencial para garantir a sustentabilidade da Eletrobras, diante do cenário de crise fiscal da União. Outro ponto levantado se refere ao fornecimento de energia nas áreas atendidas pelas distribuidoras. As distribuidoras envolvidas no leilão são Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Energia do Acre, Companhia Energética de Alagoas e a Companhia de Energia do Piauí. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social suspendeu o leilão das unidades em ação ajuizada pela Associação dos Empregados da Eletrobras. O mérito ainda será julgado pela primeira instância. A medida provisória que viabiliza a venda das unidades tramita no Congresso Nacional e foi editada pelo presidente Michel Temer. A MP foi aprovada na Câmara dos Deputados, sancionada por Temer, mas ainda aguarda análise e aprovação no Senado. Reportagem Rafael Costa Intenção de consumo das famílias cai de junho para julho? A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Nem mesmo as promoções estão animando os consumidores brasileiros a gastar. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a intenção de consumo das famílias recuou 1,8% de junho para julho. Esta foi a maior queda desde junho de 2016, época em que o país vivenciava uma crise econômica bem complicada. O economista da CNC, Antônio Everton, conta que os consumidores estão insatisfeitos em relação ao nível de consumo há 42 meses e não há grandes perspectivas se a economia não voltar a crescer de forma sustentada. Com isto, as famílias reduziram a intenção de gastos em julho devido principalmente às condições de consumo e ao momento para a compra de duráveis. Chama a atenção a intensidade da qual dois subíndices puxaram para baixo, ajudaram a derrubar o ICF, que foram perspectivas para consumo com menos 3,9 e momento para duráveis também com menos 3,9. A gente olha o consumidor no curto prazo e vê um baixo otimismo, uma relativa desconfiança com relação às condições, às intenções de consumo. Além disso, outros motivos ajudaram para que essa queda fosse maior, como a oscilação de preços por conta da greve dos caminhoneiros e a falta de perspectivas de emprego. É o que explica o economista da CNC, Antônio Everton. A greve dos caminhoneiros provocou um baque na economia, produzindo prejuízos para os setores da atividade econômica, principalmente para a produção e o comércio. Então, na ponta, alguns preços de produtos subiu bastante. E mais, o baixo crescimento econômico com uma baixa reativação do mercado de trabalho, a gente acredita que fazem com que os consumidores fiquem bastante cautelosos. O levantamento aponta também a percepção das famílias em relação ao nível de segurança no emprego de junho para julho, que teve queda de 0,4%, mas, em comparação com o ano passado, teve um aumento de 5%. Reportagem Cíntia Moreira. Pré-candidatos ao Planalto devem ser oficializados a partir dessa semana. Mais detalhes com o repórter Cristiano Carlos. O início da temporada das convenções nacionais eleitorais, ou seja, eventos que os partidos são obrigados a realizar para a escolha dos nomes que vão disputar a presidência da República, Senado, Câmara dos Deputados, governadores e deputados estaduais e distritais, começa nesta sexta-feira e segue até o dia 5 de agosto. Até o momento, o cenário político nacional é de muitas indefinições e os nomes e as chapas que devem disputar o Planalto ainda são incertos. As dúvidas dos partidos em lançar ou não candidaturas próprias estão refletindo nas pesquisas de intenção de voto e o eleitor, por enquanto, não definiu em quem deve votar no pleito de outubro. De acordo com a pesquisa eleitoral realizada pelo IBOP e encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias, A CNI, a soma dos entrevistados que disseram não ter candidato e que votariam em branco, é superior a 40%. Para o especialista em ciência política da Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Praça, é impossível saber agora qual candidato será escolhido para a disputa de um segundo turno presidencial, por exemplo. Ele ressalta que o jogo político é muito diferente dos outros pleitos presidenciais disputados nos últimos anos. A incerteza eleitoral desse ano é muito alta e isso incentiva os partidos a lançarem suas próprias candidaturas. Ao contrário das últimas cinco, seis eleições presidenciais, o cenário hoje é muito, muito incerto. É impossível dizer hoje quem irá para o segundo turno. Outra diferença desta corrida eleitoral, em comparação com eleições passadas, são os possíveis lançamentos de candidaturas próprias de partidos que tradicionalmente estiveram apenas na composição das chapas de outras siglas, caso do MDB, PCdoB e DEM. Por isso, nada impedirá que um candidato que hoje se encontra longe da preferência do eleitorado seja um dos representantes escolhidos para a votação de segundo turno das eleições, como explica o especialista da FGV, Sérgio Praça. Mesmo Henrique Meirelles, o MDB, ele tem 1% agora nas pesquisas, mas vai ter bastante tempo no horário eleitoral. Quem sabe ele não vai para 10%, 15%, não acho impossível, não. Então, o partido tem pouco a perder hoje em lançar um candidato assim. Reportagem Cristiano Carlos Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Flamengo e Botafogo perdendo os confrontos de ontem para equipes paulistas pelo Brasileirão. Contem tudo pra gente. Isso mesmo, Claudio Soares, Adriana Souza, bom dia pra vocês. Bom dia, Miros Marçalhes, bom dia aos ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Oi. Vamos começar, então, pelo líder do campeonato, que apesar da derrota, continua ainda tendo esse posto de primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Não sabemos até quando, mas por enquanto exerce-se a função. Flamengo ontem, que foi derrotado pela equipe do São Paulo pelo placar de 1x0, com o gol do ex-rubro-nego Everton. Agora a equipe paulista tem 26 pontos, um a menos que o Flamengo, que agora segue com 27. E o Flamengo tem um confronto importantíssimo com o Botafogo para tentar manter a liderança. Então o campeonato agora ganhou fortes emoções porque as equipes vão se enfrentar e o São Paulo existe uma grande possibilidade de assumir já na próxima rodada a ponta da tabela e o Flamengo ligou, que é sinal de alerta, né, Miros Marçalhes? É, engraçado que teve Flamengo e São Paulo, Botafogo e Corinthians na rodada de sábado, né? Botafogo e Flamengo e Corinthians e São Paulo, né? É, vai ter aquela famosa regra de três que a gente sempre utilizou no ensino médio, fundamental também. Então, sobre o jogo em si, né? O Flamengo com o São Paulo, São Paulo foi melhor, na minha opinião, no jogo até o gol. Tipo, fez um a zero e depois disso o Flamengo foi, na pressão, no abafa, tentar empatar de qualquer jeito. Porém, muito bem o Sidão na partida. Foi uma partida coesa, segura dele. E o Flamengo desperdiçou as chances que teve. Ficou muito parecido com como se fosse um jogo de libertadores. Não sei se você concorda comigo. Concordo mesmo, porque o São Paulo veio com aquela função de aproveitar o contra-ataque. O Flamengo teve mais posse de bola e o São Paulo representou as principais jogadas no ataque durante o primeiro tempo. Tanto é que o gol do Everton saiu de uma jogada que, aliás, eu comentei até isso na Rio, comentei também com vocês lá na redação, que ele já fez isso inúmeras vezes na equipe do Flamengo e usou de novo, agora vestindo as coisas do São Paulo e aproveitando as falhas do Harry e do Rodinei que não estavam marcando o jogador na hora do gol. E agora o Flamengo, que tem que vencer o Botafogo, virou uma missão importantíssima se quiser manter a liderança. Só depende dele para manter a liderança na próxima rodada, mas se empatar com o Botafogo e o São Paulo ganhando o Corinthians, já perde a liderança. A tendência até é que pode perder a liderança já na rodada seguinte, porque o Flamengo vai pegar o Santos lá no Pacaibu, sendo que o São Paulo vai pegar o Grêmio em Porto Alegre. Mas uma vitória do São Paulo lá, o Flamengo já perde a liderança e as chances do Flamengo perder lá no Pacaibu são enormes. Vamos falar da capital paulista, vamos falar do outro jogo que movimentou ontem entre os cariocas. O Botafogo perdeu para o Corinthians pelo placar de 2x0 com belos gols, podemos dizer assim. O Rodriguinho pelo belo chute que ele acertou com o pé direito, que, aliás, nem é a perna dele, que é a perna que ele utiliza para realizar os arremates. E o Rodriguinho também, o Rodriguinho não, o Romero fez a jogada lá, depois de uma boa troca de passes do ataque coritiano, fez o segundo gol. Mas, quem pensa que foi um domínio coritiano, sim, Ana, porque o Botafogo dominou a sorte, porque o Cássio estava muito esperado no dia de ontem. Então, ontem também foi a estreia do treinador do Botafogo, o Paquetá, e, no caso, me surpreendeu que eu achei que o Botafogo ia, tipo, ficar psicologicamente no jogo abatido, com aquele gol. Já começou o jogo, dois minutos de partida, gol do Corinthians. Pensei que, pronto, o Botafogo vai ficar abatido. Não. Foi para cima, deu uns sustos no Corinthians, principalmente com a bola alçada à área, e a bola parada também. E, no segundo tempo, o Botafogo dominou a partida totalmente. O Corinthians teve, como fala no jogo, aproveitou as chances que teve, que o Botafogo sempre estava errando no último passe em si. E me surpreendeu, porque o Botafogo não era tão, assim, ofensivo, ou chegando tão, tantamente na parte ofensiva durante os jogos. Não sei se você vai concordar comigo, mas ele manteve a característica que tinha com o Alberto Barretinho, porque era um time que não se entrega. Sim, não se entrega, mas não atacava tanto como atacou ontem. É, isso que me chamou muito a atenção, e atacou muito ontem. Não fazia isso nos outros jogos. Exatamente. Vamos falar, então, a gente tem um tempinho para falar do clássico de hoje à noite, lá em São Januário, entre Vasco, da Gama e Fluminense. Eles que se enfrentam tentando sair do meio da tabela. O Vasco vai ter algumas alterações, principalmente nas laterais, em relação à equipe que derrotou o Bahia na última segunda-feira, mas acabou sendo eliminada na Copa do Brasil. Os laterais, o Ramon e o Rafael Galhardo, eles foram vetados pelo departamento do médico. Luiz, Gustavo e Henrique assumem as posições deles. Já o Breno conseguiu efeito suspensivo, e vai estar em campo para formar a dupla com o Ricardo. Então, a tendência é que o Vasco vai a campo hoje com o Martins Silva, Luiz, Gustavo, Breno, Ricardo e Henrique, Andrei, De Sábato, Iago Picachou, Giovanni Augusto e Wagner e Andrés Rios lá na frente. No Fluminense, vai ter muitas alterações, muitas mesmo. Começar pelo banco de reservas, sai o Abel Braga, entrou o Marcelo Oliveira, em relação à equipe. O Digão vai fazer dupla de zaga com o Gun, o Ayrton Lucas e o Marcos Júnior estão de volta, o Dodd vai assumir a função no meio-campo no lugar de Douglas, que foi vendido, e o Gilberto também não vai jogar por conta de um entorce no tornozeiro direito. Então, o Fluminense vai a campo com o Júlio César, Léo, Gunn, Digão e Ayrton Lucas, Richard, Jadson, Dodd e Sornosa, Marcos Júnior e Pedro. O que esperar desse clássico, hein, Mirosmar? Bom, o Fluminense vai com a molecada, né? Vasco tem reposições mínimas, assim, no geral. O jogo é em seu januário, o primeiro clássico em três depois daquela partida do ano passado, que o Vasco virou o jogo, né? Estava 2x0 para o Fluminense, o Vasco virou o jogo, por sinal. E o que também preocupa um pouco é que tem aquelas provocações, a parte de ter as duas torcidas e tudo, são dois times que vêm numa tensão alta, mas vão torcer para ser um clássico da paz, embora já sabemos que o Vasco já está preparando algumas coisas, assim, para provocar a torcida rival durante o jogo. É, espero que isso não aconteça, né? Porque já teve e não foi muito legal. Vamos acompanhar, a gente vai trazendo aqui, certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. 11 e 58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. INSS pode cancelar 1.300 benefícios no Rio. Fiscalização contra o uso de canudos plásticos no Rio de Janeiro começa nesta quinta-feira. Vacinação contra a gripe atinge 90% do grupo prioritário. Pacientes do Sistema Único de Saúde vão receber notificações de consultas pelo celular. Organização dos Estados Americanos pede ao governo da Nicarágua que antecipe as eleições presidenciais. União Europeia prepara medidas para responder aos Estados Unidos sobre tarifas a automóveis. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. Cristiano Carlos. E Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.